A Mãe A Mãe Vendo lá cheio de amor Começa aí a raiz Do princípio de uma flor Não há amor mais profundo Que uma mãe por filho tem Nem há pai maior no mundo Quando o respeito é uma mãe A Mãe também fica contente A Mãe também fica contente Por ver a família em paz Por ver a família em paz O seu coração está presente E a mostrar como se faz E que o filho que ama a mãe Deve sempre respeitar Que não sabe o sabor que tem No coração na palpita Uma palavra de pai Uma palavra de pai Quando o seu filho é dada Quando o seu filho é dada A mãe fica lá contente Com a voz que é separada O filho fica a chorar No tratar mal o seu pai No coração quer guardar O tempo que dele sai Toda mãe por obrigação Toda mãe por obrigação O filho deve respeitar O filho deve respeitar Na palha do padrão o pão E fica ela a comandar Que educação de uma mãe Às vezes se dá sem ralhar Não é igual a do pai Que se dá sempre a batalhar Estas palavras de pai Estas palavras de pai Ao meu coração pedi Ao meu coração pedi Não as esquecereis Não as esquecereis jamais Mãe eu canto-as para ti Que vós no céu onde estáis Ouvis o filho a cantar É um lar para mim guardais Porque é esse o meu lugar Uma mãe tem o dom de Deus Uma mãe tem o dom de Deus Por isso é que foi feita Por isso é que foi feita E apamentam os seus filhos Vai dar o peito a colheita De todo o vento de uma mãe Por Deus é o abençoado Por isso é que ela nos tem Não foi mesmo no vento de uma mãe Não foi mesmo no vento guardado Sempre que o filho é fiel Sempre que o filho é fiel Fácil ao pai obedece Fácil ao pai obedece A mãe orgulha-se dele Filho bom nunca se esquece Pois os filhos têm direito De abraçar os pais com carinhos E guardá-los com respeito Até quando for velhinho Até quando for velhinho